Fala galera do canal, beleza? Aqui tá falando, aqui é o Kawan e eu tô aqui para mais um vídeo E hoje galera eu vou tá ensinando aqui como colocar uma thumbnail no seu vídeo, ok? Então eu espero que vocês gostem, já deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha o canal com seus amigos, ok? Então hoje eu vou tá ensinando como colocar uma capa no seu vídeo e bora lá! Bom, primeiro você vai tá aqui, vindo na Play Store e pesquisar YouTube Studio Aí você vai clicar aqui, pronto! Você vai instalar o YouTube Studio, eu já instalei faz tempo, mas depois que você instalar, você vai clicar em abrir Pronto! Aí você vai colocar uma conta no seu YouTube Studio, ok? Aí, aí depois vai aparecer aqui ó Aí você quer colocar uma capa em um vídeo seu Aí eu vou clicar em um vídeo meu aqui, esse daqui que eu acabei de postar, só que eu deixei no privado Só pra fazer esse vídeo, que é o Giganotosaurus Vest Rex Bom, você vai vir aqui ó Você vai neste lápis aqui ó Você vai clicar neste lápis aqui ó Bom, cliquei ali no lápis, agora você vai clicar neste lápis aqui ó Cliquei Aí aqui tem fazer o download da miniatura e tem aqui pra você escolher, olha Mas eu vou colocar aqui miniatura personalizada Você vai clicar em miniatura personalizada Aí aqui Vai aparecer suas fotos Aí eu Aqui Peraí Opa, coloquei errado Pronto Pronto Coloquei uma foto aqui do Giganotosaurus Vest Rex Do Jurassic World Para meu vídeo Você vai clicar aqui em selecionar Você vai clicar em selecionar Pronto, cliquei em selecionar Agora você vai clicar aqui em salvar Mas, olha Se vocês quiserem ativar os comentários É só vem aqui ó Permite comentários Aí você vai clicar em salvar Vamos esperar aqui Pronto Deixa eu tirar aqui do privado Deixa eu tirar aqui do privado Público Pronto Aí aqui vai estar A thumbnail A capa de vídeo Aí eu vou lá no Youtube Deixa eu fechar aqui o Youtube Eu vou aqui no Youtube Aí aqui eu postei o vídeo Giganotosaurus Vest Rex Aí aqui vai estar a capa de vídeo Que eu acabei de colocar Ok Então eu espero que tenha ajudado vocês Aí que querem colocar a capa de vídeo Então já deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Ok Então tchau Tchau